Granblue Fantasy Relink finalmente foi lançado pela Psy Games depois de 8 anos de desenvolvimento. Um desenvolvimento que foi conturbado com várias trocas de diretores e produtores, mas que no fim teve um final feliz, trazendo um jogo atraente, bem polido, que conseguiu atingir 1 milhão de vendas no mundo inteiro após 11 dias de lançamento. Esse jogo é um grande presente para os fãs de longa data e é uma ótima porta de entrada para os jogadores novatos. Eu espero que vocês gostem dessa análise e vamos lá! O que é isso? A história de Granblue Fantasy Relink se passa no mundo dos céus conhecido como Zega Grande, que é composto por várias ilhas flutuantes com suas respectivas naturezas e proporções. O grupo principal do protagonista é conhecido como Aeroviajantes. Eles viajam em um barco voador chamado Grand Cypher em uma jornada até a ilha lendária Estalúcia, onde na lore da história o pai do nosso protagonista estará lá à sua espera, segundo uma carta que ele deixou. Aqui em Granblue Fantasy Relink os jogadores visitam um espaço celeste nunca antes mostrado na série. Nossos protagonistas podem ser duas pessoas, o Gran ou a Digeta. Fica a escolha do jogador e a gente pode mudar no menu de pausa a hora que a gente quiser quem a gente vai controlar. E após alguns acontecimentos, a amiga do protagonista, a Lyria, acaba sendo sequestrada por uma mulher chamada Lilith, que é líder de uma organização misteriosa chamada Igreja de Ávia. E conforme a tripulação vai em resgate de Lyria, eles acabam descobrindo quais as verdadeiras intenções de Lilith e precisam agir rapidamente, pois senão o mundo pode acabar. Além de termos os personagens padrões da tripulação, também podemos recrutar outros personagens que estarão disponíveis conforme a gente avança na gameplay, aumentando mais ainda a nossa variedade de escolhas. Galera, uma coisa que vocês têm que entender aqui é o seguinte, é que essa história se passa após o início, ou seja, não esperem aqui uma apresentação de mundo, de lore, de cada um dos personagens. Eu vi muita gente falando que eles são personagens genéricos, mas não, é que eles foram apresentados em outras mídias, então eles não vão pegar nesse jogo aqui e ficar apresentando eles de novo, beleza? Vocês precisam entender isso para tentar aproveitar a história do jogo. E como eles já foram apresentados em mangás, animes e no próprio jogo mobile, que é onde surgiu a franquia, então eles não se preocuparam com isso aqui. O que eu recomendo para vocês não ficarem tão perdidos na história, é assistirem no mínimo as duas temporadas do anime de Granblue e Fantasy, para poder aproveitar melhor o jogo, já que os animes serão uma boa introdução para vocês poderem aproveitar melhor os personagens da história. A história é meio clichê, mas não é ruim. Ela é legal, mas não esperem algo nível Final Fantasy, Persona ou Tales of. A gameplay provavelmente é um dos pontos mais fortes de Granblue e Fantasy Relink, já que ele é um RPG de ação divertido e muito competente com cada um de seus personagens, já que cada um deles tem um estilo próprio de gameplay. Isso captura muito bem toda a essência do jogo original do mobile, sendo trazido aqui para um jogo de console com muito mais investimento. O jogo também tem um sistema de conexão de ataque, que pode dar vantagens para os jogadores, tanto no modo offline, quanto no modo online. Sempre que vocês verem ali a opção de conexão de ataque, vocês façam esse ataque, pois pode ser a virada de chave e uma luta difícil. E além dessa gameplay gostosa e ótima, a Sai Games também soube misturar muito bem as batalhas contra os chefes do jogo. Simplesmente, todas as lutas do jogo são muito incríveis, trazendo um ótimo elemento visual para os jogadores. E claro, obrigando os jogadores em certos momentos a fazerem algumas estratégias para superarem os desafios. Durante a série do jogo aqui no canal, que está aí na playlist, eu joguei boa parte do tempo com a Catalina, mas eu também testei outros personagens durante essa série. Eu gostei muito de jogar com a Zeta, com a Roseta e até mesmo com a Narmaya. E como dito antes, cada um dos personagens tem seu próprio estilo, e isso deixa bem legal a variedade de gameplay. E não para por aí, galera. O jogo também tem um modo online onde todo o gameplay fica mais divertido ainda, já que podemos jogar tanto com amigos quanto com gringos, para até 4 jogadores. Nesse modo, a gente pode fazer missões em conjunto para obter dinheiro, XP, e alguns outros itens que vão servir para armas e outras coisas. E as missões são bem variadas entre chefes e raid de inimigos. A galera que joga no Playstation 4 consegue jogar com a galera do Playstation 5 tranquilamente, mas é uma pena que não exista crossplay com os jogadores do PC, já que isso, sem dúvida alguma, aumentaria o número de jogadores disponíveis nas sessões. Os gráficos de Granblue Fantasy Relink são excelentes, eu não tenho reclamações. É um jogo que é style anime. Não confundo, galera. Relink não é um jogo de anime. É apenas o seu estilo gráfico que é assim. Tô comentando isso aqui porque eu vi muita gente aqui se confundindo aí na internet. A galera tem o costume feio de quando ver um jogo que tem o estilo anime, já falar, ah, é jogo de anime, não é bem por aí. Eu sei separar as coisas, pelo menos. Tanto as animações de cenas do jogo, quanto as animações de combate, são simplesmente impecáveis. Eu gostaria muito que no futuro um jogo de Sword Art Online tivesse esses gráficos aqui, ou algo perto disso. A Sai Games caprichou muito e estão de parabéns com os gráficos de Granblue Fantasy Relink. Os jogos de luta de Granblue Fantasy já eram bem bonitos, e com o Relink a gente não poderia esperar menos. O conteúdo pós-história de Granblue Fantasy Relink é onde o jogo começa a brilhar pra valer. Se vocês viram alguém aí na internet falando que esse jogo é parecido com o Monster Hunter da Capcom, é o seguinte, o jogo em si não tem nada a ver com o Monster Hunter. Então se você gosta de Monster Hunter, fique ciente disso. Agora se estamos falando do conteúdo pós-game do Relink, aí sim galera, é por causa desse conteúdo pós-game que temos essas comparações. Já que o pós-game do jogo a gente tem muita coisa pra fazer, e principalmente farmar bastante os personagens do jogo. Caso você esteja buscando deixar cada um deles 100% aperfeiçoado, e queira enfrentar os boss mais fortes do jogo, eles só são liberados após você terminar o modo história. Então vocês terão um grande trabalho, com muitas horas pela frente, com grandes desafios. Então juntem-se aos outros jogadores e amigos para deixar todos os personagens bem roubados. Já que temos disponível até o momento 16 personagens jogáveis, então a variação é o que não vai faltar pra vocês. Eu não sei se eles vão colocar mais personagens depois por DLC, eu não me lembro de ter lido algo sobre isso. Então se tiver alguma coisa, e você que estiver vendo esse vídeo sabe sobre esse conteúdo aí, que vai vir depois aí, então por favor deixa aí nos comentários, beleza? Bom pessoal, depois de tantos elogios, eu quero fazer algumas críticas aqui ao Granblue Fantasy Relink. A primeira delas que eu quero comentar, é sobre a mira travada nos inimigos, que pode incomodar em alguns ângulos de câmera durante o combate. Durante a série, em alguns momentos que eu travei a mira, a minha mira meio que ficava bugada, às vezes atravessava o inimigo, ficava na parede, eu não conseguia olhar pro lado, né? Então eu tinha que tirar a mira, pra depois ir pra uma posição melhor, e mirar de novo. Isso é algo que acontece em alguns jogos, né? E o Granblue Fantasy Relink, infelizmente, é um deles. Eu gostaria muito mais dessa visão de mirar no inimigo, se a gente pudesse ao mesmo tempo virar a câmera em volta, pra olhar se alguém tá vindo bater na gente pelas costas, se tem algum inimigo vindo pelo lado, e não só uma mira focada no alvo que a gente mirou. Temos muitos exemplos de jogos aí no mercado, que a gente pode meio que virar a câmera mesmo, com a mira travada em algum inimigo. Então eu não entendo por que que no Granblue Fantasy Relink, a gente não consegue virar pro lado. Eu espero que seja algo que eles arrumem ali no próximo jogo. O segundo ponto que eu tenho pra comentar aqui, galera, é sobre a história. A história, ela é focada muito pros fãs, isso aí é fato, e a gente sabe disso desde o início aqui da review. Mas a Sai Games esqueceu de focar nos jogadores novatos também, já que o jogo em si, como eu disse lá no início desse vídeo aqui, não apresenta os personagens, porque eles foram apresentados já em outras mídias. Mas, isso aqui é meio ruim ao mesmo tempo, porque nem todo mundo vai atrás de ver o anime, pra entender o jogo, ou às vezes por falta de interesse, ou às vezes por falta de tempo. Então eu acho que, corretamente falando, eu acho que o jogo deveria ter em si, começado desde o início da jornada, até chegar nessa parte aí da história original, e aí sim finalizar o jogo. Eu acho que dava sim pra fazer isso, apresentar pelo menos os personagens principais da história, pra depois sim ter essa história original que a gente tem aqui. Existe sim, durante os diálogos, a opção do glossário, pra gente conferir ali sobre o que eles estão conversando. Mas nem todo mundo vai ter saco ou paciência pra apertar ali o quadrado, e ficar lendo tudo o que tá explicando ali, já que é muita informação. Então eu não acho que é uma boa maneira de querer explicar o que aconteceu no passado. E lembram aquilo que eu comentei sobre os personagens, alguma galera ter comentado que eles são genéricos? Eu volto a defender aqui. Os personagens do jogo em si, os aliados dos protagonistas, não são genéricos. Eu posso até concordar que o Gran e a Digeta, por não terem muita personalidade, possam ser considerados personagens genéricos, já que o amiguinho deles lá, o dragonzinho, o Varney, tem mais falas do que eles durante o jogo. Isso é algo que eu acho que poderia ter sido diferente, eles poderiam ter mais frases impactantes, mais frases durante o jogo, pra gente poder se apegar mais a eles. Mas infelizmente não foi uma escolha da Cygames. Mas os personagens aliados, galera, de forma alguma, eles não são genéricos. E existe uma opção do jogo, pra gente conferir as origens da tripulação. É opcional e é rápido. E o jogo chama isso de episódios do destino, que adicionam um pouco mais pra quem não conhece a série, de forma geral. Mas ainda assim, eu acho que é muito pouco pra fazer o jogador novato entender as coisas, e se interessar por esses personagens. Então resumindo aqui, não foi uma boa escolha optar por isso daí. O terceiro ponto aqui, que eu quero deixar aqui das minhas críticas, pessoal, é a história do jogo, que ela é muito curta. Ela acaba em 10 ou 15 horas, ou até antes, se o cara estiver rushando. Eu acho que pra 8 anos de desenvolvimento, o jogo poderia sim, ter uma história maior. E eu tenho certeza que foram esses problemas do desenvolvimento, que acabaram fazendo a história ficar mais curta. E é uma pena, já que ela poderia ser maior, e ter muito mais acontecimentos. Se eu fizer pra vocês um comparativo rápido, o jogo do Sword Art Online Last Recollection, ele tem de 25 a 30 horas de duração. Então eu acho que Granblue Fantasy Relink, poderia ter pelo menos algo perto disso. E por último, é uma opção de gameplay de combate, pessoal. Faltou a opção da gente poder trocar de forma instantaneamente, para os outros personagens durante o combate. É meio chato a gente ter que controlar só um personagem ali, até o fim do combate. Olha em Final Fantasy VII Remake, por exemplo. A gente pode trocar cada um dos personagens que estão na party, durante o combate. O jogo do Tales of Arise, e Tales of Berseria, até mesmo o jogo do Sword Art Online Last Recollection, a gente consegue fazer isso. Então fica aí uma dica pra Sai Games, trazer pro próximo jogo da franquia. Eu acredito que não vai demorar 8 anos, depois do sucesso que o Relink tá fazendo. A minha conclusão sobre Granblue Fantasy Relink, pessoal, é que ele é um jogo que é um grande presente de fanservice para os fãs de longa data, e é uma porta de entrada sim para jogadores novatos. Porém, ele falha um pouco em apresentar sobre todo o universo, e fazer a gente se importar com aqueles personagens. Então se você é um cara que nunca viu o jogo mobile, nunca jogou, se você não viu pelo menos os animes, você dificilmente vai se importar com esses personagens. E também, obviamente, não vai entender muito do universo do jogo. Mas a história do jogo não é de todo mal. Ela é legal, ela é divertida, tem bossfights marcantes, mas como eu disse no início do vídeo, não esperem algo de Final Fantasy Persona ou Tails Off aqui em Granblue Fantasy Relink. Vocês vão encontrar um bom RPG, com gráficos bonitos, com um combate muito gostoso, com uma variedade boa de personagens jogáveis, um modo online decente, e que com certeza vai pegar muitas horas da vida de vocês, farmando ali os personagens com os outros jogadores online, ou com amigos. Ele é um jogo com muitas qualidades e poucos defeitos. E se a gente levar em conta a coragem da Psy Games de lançar o jogo pós o Like a Dragon 8 e antes do Persona 3 Remake, da Atlus, eles foram bem corajosos e confiantes da fanbase apaixonadas que eles têm na franquia deles. E nesse início de ano, que a gente já teve dois RPGs consagrados, como o Like a Dragon 8 e o Persona 3 Remake, Granblue Fantasy Relink não faz feio, já que teve uma crítica boa, e pra um primeiro jogo que teve tantos problemas no desenvolvimento, a Psy Games conseguiu acertar bastante. E eles com certeza vão tirar algumas lições aqui que eles erraram pra poder melhorar num jogo futuro. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Lembrando que eu recebi o jogo da Nuvem Brasil, e é eles que estão distribuindo o Granblue Fantasy Relink por aqui. Muito obrigado, Nuvem Brasil, pela oportunidade. Eu espero contar com vocês no futuro também. Valeu, galera. Até os próximos vídeos e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.